O nosso objetivo, o objetivo do Fundo Social, é dar condição de geração de renda para as pessoas. Então a gente procura ver a necessidade e aquilo que eles nos propõem a gente procura atender. Isso é muito importante, além da geração de renda, a autoestima para a pessoa, que eu acho isso de muita importância. Legenda Adriana Zanotto